Ela quer senta pra mim, Jordan Fuat no fi, little pussy on my G, tô odiado de B, tô com meu mano Greguin, Matt Fuzzi tá aqui, ela só pede pra mim, do perdido, roxo e do green, chega de fala de ice, eu tô curtindo o dublite, eu fiz esse som de freestyle, eu tô no modo game hard, no jogo eu lancei o strike, na conta no estilo Ike, é várias bongada até tarde, as minas sentando a vontade. Cora então vem, cola beat, vamo além, se quer montar na mil e cem, que agora eu vou pra Key Biscayne, Big Ten, 40 horas on the range, chama sua amiga também, e do green ela quer mais, senta que o pai é sagaz, se acaba nós já pede mais. Ela quer senta pra mim, Jordan Fuat no fi, little pussy on my G, tô odiado de B, tô com meu mano Greguin, Matt Fuzzi tá aqui, ela só pede pra mim, do perdido, roxo e do green.